Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que está sendo muito comentado na comunidade científica na área da tricologia, o NanoFet, que é um tratamento com gordura para ajudar no tratamento das alopécias, da queda de cabelo. Achou interessante? Acompanha aqui no vídeo. Eu sou a doutora Marina Barletta, dermatologista e tricologista com a vasta experiência na área das doenças do cabelo e do couro cabeludo. O NanoFet já é uma técnica utilizada há muito tempo na cirurgia plástica para recuperação de pacientes que tiveram queimaduras, cicatrizes e os resultados vêm se mostrando excelentes. Doutora Marina, então como é que o NanoFet, que é uma técnica que consiste em você retirar a gordura e colocar no outro local, pode ajudar no tratamento das alopécias? As células de gordura têm uma característica muito interessante, que são células indiferenciadas, pluripotentes, ou seja, elas têm a capacidade de se diferenciar em outras células. E por isso que isso seria uma possibilidade da gente tratar algumas alopécias, por exemplo, cicatriciais, que são as alopécias com as quais o paciente desenvolve uma cicatriz no folículo, ou até mesmo as alopécias não cicatriciais. Como é que consiste esse tratamento? Você vai retirar uma quantidade pequena de gordura e essa gordura a gente vai injetar na área cálva, por exemplo, de um paciente que tem uma alopécia neurogenética, ou numa área sem cabelo, num paciente com uma alopécia cicatricial. E através de mecanismos de sinalização, essas células podem gerar outras células e regenerar os folículos. Ainda estamos na área da tricologia com poucos estudos, mas é um interesse muito grande estudar cada vez mais essa nova possibilidade de crescimento de cabelo. Além disso, a gente pode agregar essa técnica do nanofete com a técnica que a gente já tem aqui na clínica, do enxerto autólogo de tecido, e estimular mais ainda o crescimento do cabelo. Aguardem que no segundo semestre eu vou trazer essa novidade aqui para a clínica.